Uma mulher de 23 anos, olha só, ela foi esfaqueada mais de 30 vezes, 30 vezes na frente do filho de apenas um aninho de idade. O crime foi registrado em São João do Manteninha. Eu vou chamar aqui o Roberto Tomaz, ele tem os detalhes dessa ocorrência que eu posso dizer. Horrenda né Tomaz? Boa tarde pra você. Nico, tristeza né? Pessoal de São João do Manteninha, muito assustado. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. E ter que começar falando sobre essa triste notícia onde um rapaz de 19 anos tentou contra a vida de uma menina que segundo ele, ele namorava com ela. Mas parece aquele namoro de criança né? Onde se namora veladamente, não precisa contar pra outra pessoa, porque quando conta termina né? Mas nesse caso, ele acreditava que era o namorado dessa menina de 23 anos e foi até a casa dela na quarta-feira e tentou contra a vida dela. Quando ele estava dormindo do lado do filho de um aninho de idade, ele conseguiu atingi-la, Nico, por nada mais nada menos. Porque 31 golpes de faca e ela começou a gritar, os vizinhos chegaram pra poder acudi-la e esse rapaz conseguiu fugir. Ele foi encontrado horas depois, a 25 quilômetros de distância, na cidade de Mantena. Ele foi preso em flagrante e já está à disposição da justiça. A mulher foi encaminhada para o hospital e nós tentamos saber um pouco mais sobre o estado de saúde dela. Segundo informações, ela passou por cirurgias e estava em observação, Nico Médici. Obrigado, Roberto Tomás. A criança nada sofreu, viu? Sim, sim, Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta no BG. Gente, que coisa cruel, né? Fazer 30 facadas? A pessoa está perto de uma criança de um ano. Não, nós estamos falando de São João do Mantenino. Não estou falando da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não estamos falando das grandes capitais, onde a violência é exacerbada, né? Ela está, assim, escancarada, podemos dizer assim. Nós estamos falando de uma cidade do interior. Interior do leste de Minas, que é interior de Minas. Quer dizer, a gente está no lugar São João do Mantenino, lugar de paz, lugar pacífico, de gente boa. É um lugar pacato, onde todos se conhecem. Onde mora o Zé? O Zé de Lino? Onde mora a Maria? A Maria de França? Todo mundo sabe onde mora todo mundo. Conhece todo mundo. Você pode deixar o carro lá aberto. Ninguém mexe com nada. Aí a pessoa praticar um crime dessa envergadura, né? Quer dizer, ela sobreviveu, né? Graças a Deus, mas 30 facadas é muito, gente. Nós estamos falando aí de um caso absurdo, né? Há pouco eu estava falando de vingança. Aí nós estamos chegando no extremo, né? 30 facadas numa mulher na frente do próprio filho. Filho de um ano. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas um ano não consegue registrar muita coisa. Ah, gente, mas eu sou tão assustado com isso. Eu tenho um neto lá de um ano, um ano e um mês, o Henrique. Eu falo o tempo todo com a minha família, com a minha filha, mamãe dele. Eu falo, ó, cuidado com o que você fala e faz perto do Henrique. Que é inteligente, aprende tudo. Registra tudo. Eu lembro de episódios quando eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu lembro de episódios, assim, da minha infância. Quer dizer, criança fica com trauma. Ver a própria mãe ser esfaqueada 30 vezes. Independente de ter só um ano de idade, né? A violência está ali perto da criança. Que absurdo, hein? Que absurdo, né? O que é isso?